O seu bolso fica mais feliz nos supermercados Planalto. Leite condensado, apenas 15 milhões de reais. Chicletes, apenas 2 milhões e 200 mil reais. Pizzas, apenas 32 milhões e 700 mil reais. Sobremelhas diversas, apenas 123 milhões de reais. Yogurte natural, apenas 21 milhões e 400 mil reais. Laranja mamata, aquilo, apenas 89 mil reais. Supermercados Planalto, o melhor no seu dinheiro.